Namastê! Sejam super bem-vindos para a nossa aula de yoga dessa semana. Hoje nós vamos trabalhar com a ênfase na região do nosso Anathachakra. A intenção é fazer posturas que vão estimular o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. A gente está mais ou menos no alto do outono. Essa pode ser considerada a segunda aula que é favorável para o outono. A primeira que a gente fez era aquela que a gente mexeu com a panavária. Essa aula vai ser para onde entrar e melhorar o nosso bom humor e o nosso astral. Vamos sentar numa postura meditativa. Abre bem os seus ombros. Alinhe a sua coluna. Feche um pouquinho os seus olhos. Põe um lindo sorriso no seu rosto. Vai respirando bem profundo. Vai colocando a sua intenção na prática de hoje. Vamos unir as mãos na frente do coração e fazer três vezes o mantra para Ganesha. Inspira. Oum Oum Maha Gana Patayinamaha Oum Maha Gana Patayinamaha Oum Maha Gana Patayinamaha Com muita solidade Desce a sua mão sobre os seus joelhos Relaxa os seus ombros, relaxa bem a sua face Vai descendo o seu queixo na direção da garganta Mantenha o seu olho fechado, inspira E vai desenhando um círculo com a sua cabeça para uma das laterais Vai descendo a sua face, soltando o ar Liberando as tensões do pescoço e da cervical Quando a sua cabeça chegar lá embaixo Desenha o círculo para o outro lado Relaxando e soltando toda e qualquer tensão Liberando a sua mente das preocupações Quando a sua cabeça chegar novamente lá embaixo Vai trazendo o rosto de volta ao centro Mão sobre o joelho Vamos desenhar três círculos com os ombros Inspira, leva o ombro lá em cima Exala, solta Abra bem grandão os seus braços Leva as mãos lá na frente Entrelaça os dedos Inspira Exala Mais duas vezes E uma última vez E uma última vez Bem grandão Ótimo Leva a sua mão esquerda lá no joelho direito Leva a mão direita lá para trás Torce, mantém o olho fechado E respira três vezes Pinho profundo Exala Exala Ventes torcendo Vamos torcer para o outro lado Vamos torcer para o outro lado Exala Exala Vamos ficar sentados numa postura meditativa Via bem confortável Aninha bem a sua coluna Nós vamos fazer a bástrica A respiração da fole A gente vai inspirar e exalar de uma vez Movendo o nosso abdômen A gente vai fazendo duas sequências A primeira gente vai fazer a bástrica que é aquela que a gente fica movendo só o abdômen a gente vai parar um pouquinho, soltar o ar e fazer uma arrabanda que é contra o esfínter o abdômen e o queixo contra a garganta a gente vai voltar e vai fazer uma segunda sequência e daí a gente vai fazer o kapalabhati, que é a respiração do crânio brilhante aquela que a gente inspira e usá-la pelo nariz de uma vez só, aquele... terminamos de fazer o kapalabhati, queixo contra a garganta depois volta, a gente vai levar as mãos no centro do coração e vai fazer o mantra Anandoham ele fala um pouquinho mais sobre isso abre os seus ombros, conecta o indicador com a ponta do dedão fecha o olho vai respirando livre e profundamente trazendo a sua atenção para a sua respiração lembrando, se você estiver naqueles dias pode fazer uma versão bem suave, bem calma se tiver problema com pressão alta, também faz uma versão mais suave inspira uma vez solta todo o ar e vamos começar vamos lá 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 um e aí e aí e aí Solta-te do ar, contrai o esfínter, contrai o abdômen, queixo contra a garganta e vai repetindo mentalmente, Anandohan, 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 Anandohan. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Volta a cabeça e inspira. Mantenha o olho fechado, medita um pouquinho no mantra, Anandohan, Anandohan, Anandohan. Eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado. Vamos fazer agora um ciclo de Kapalabhati, lembrando de respeitar o seu limite e vai percebendo como essas respirações vão trazer um sentimento de paz, de calma e tranquilidade. Respira... Respira... Música Solta tudo o ar, contrai o esfíncter, contrai o abdômen, queixo contra a garganta, Anandoham, Anandoham, Anandoham Música Inspira, sobe a cabeça Com os olhos fechados, leva sua mão esquerda no centro do seu peito Leva a mão direita em cima da mão esquerda Vai levando sua atenção para o seu time Ele que é responsável pelo seu sistema imunológico Vai trazendo atenção para o seu coração Vamos repetir três vezes o mantra Anandoham E sente a vibração lá no seu peito, no seu coração Inspira bem profundo Anandoham 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 Permanecer em silêncio Traga atenção para o seu coração E apenas se lembre Minha verdadeira natureza é feliz É abençoada É expansiva É corajosa e determinada Lentamente Pode descer as mãos nos joelhos Respira Vamos esticar as pernas lá na frente Estica uma perna Estica a outra Chacoalha bem Para liberar as tensões das pernas Esses dois pranayamas que a gente usou É bem legal para fazê-los na parte da manhã Eles são ótimos para quando está mais frio Eles são muito bons também Para quando a gente está mais depressivo Mais triste Eu sei que é muito difícil de lembrar eles Quando a gente está mal Eu sei porque isso acontece muito comigo Mas em algum momento você sentir que está para baixo Não tem mais nada para fazer Ao invés de ficar se lamentando Vai lá no YouTube Procurar o outro essa semana Ou faz novamente essa respiração Relaxa, respira E vai sentindo como isso vai mudando O seu bem-estar O seu amor Bate um pouquinho Bate um pouquinho Bate um pouquinho Vamos passar para a postura do gato Para preparar a nossa coluna Abre bem a palma das suas mãos Alinha bem o pulso com o cotovelo e o ombro Inspira, leva a cabeça e os glúteos lá na direção do teto Exalou, arredonda a coluna Soltando o ar e contraindo Inspira, sobe E aí Exalou, arredonda a coluna Aopu Inspira mais uma vez, sobe lá em cima Exalou, solta o ar, redonda a coluna, contrai o esfínter, contrai o abdômen Queixo contra a garganta, língua no céu da boca E vai fazendo mentalmente Anandohan, Anandohan, Anandohan Eu sou abençoado, eu sou bem-aventurado Inspirou, volta para um ponto neutro Vamos deitar de barriga para baixo Nós vamos cair na postura da Baby Bujangasana Ou Salamba Bujangasana, postura da esfinge Mantenha os seus cotovelos abertos Põe o cotovel no chão, gira o ombro para trás E você vai levantar só a parte do busto Contraia o esfínter e o abdômen Fecha o lábio Respira bem profundo pelo seu nariz Vai sentindo o seu peito expandindo e relaxando O Salamba Bujangasana tem um efeito terapêutico sobre o sistema nervoso E é maravilhoso para combater a ansiedade e a depressão Além de ser uma postura bem fácil de ser realizada É uma postura restaurativa Ela é muito usada no In Yoga Porque ela ajuda a acalmar a mente E ajuda a relaxar profundamente Lembra de manter a contração no esfínter e no abdômen Para proteger a sua coluna Uma coisa engraçada Essa postura me lembra muito Não sei se vocês assistiam lá no começo dos anos 90 O Rá-Tim-Bum Aí tinha uma esfinge que eu morria de medo dela Que ela fazia uns enigmas, umas charadas Que era tipo um cara que aparecia só o busto dele Ficava falando e se mexendo Quando eu falo postura do esfinge Eu lembro mais dessa esfinge do que a esfinge que está no Egito Aí devagarzinho Pode soltar os braços Vira o seu rosto para uma das laterais Relaxa os seus ombros Solta a contração Vai percebendo a reverberação energética da postura Pelo seu corpo, pela sua mente Relaxa o 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 seu corpo, pela sua mente Relaxa, mas não relaxa muito que está só no começo da aula Vamos levar as mãos embaixo dos ombros Agora a gente vai fazer o Bujangasana, que é a postura da cobra completa Gira o seu ombro para trás, aproxima os cotovelos do seu tronco Inspira e vai subindo do chão Da cintura para baixo, permanece no chão Abre bem os seus ombros, contraia o esfínter e o abdômen e respira Essa postura é muito boa para o nosso sistema imune Além de fazer muito bem para o nosso ego Porque ajuda a melhorar a nossa autoconfiança, ajuda a melhorar a nossa estima Lembra de contrair bem o esfínter para proteger a coluna na postura Inspirou, sobe nos quatro apoios e cai na postura da criança agora Procura relaxar os seus ombros Procura relaxar a sua testa Relaxa a sua coluna Relaxa a sua coluna, relaxa a sua testa Relaxa a sua testa Relaxa a sua testa Relaxa a sua testa Lentamente Vem desenrolando a sua coluna Vértebra por vértebra Nós vamos fazer a postura do cão com a boca para baixo Mas ela vai ser só uma passagem Coloca as mãos no chão Põe a ponta do pé no chão Inspira Estica Abre bem as suas mãos Impulsa os calcanhares para o chão A cabeça vai entre os braços Daqui eu quero que você caminhe com os seus pés até as suas mãos Se você conseguir levar as mãos lá nos pés Mantendo a perna esticada legal Se você não conseguir, pode manter o joelho dobrado Mantenha a sua testa para baixo da linha do seu joelho Se for possível Respira e sente que o fluxo sanguíneo vai lá para o alto da cabeça Nós vamos fazer três vezes a meia postura da roda Nós vamos dar uma micro dobrada no joelho Vocês vão levar os braços lá para cima Levantando Levar os braços lá para cima Solta os braços lá para trás E volta Levando as mãos lá para o chão Desceu com a mão no chão Inspira Dobra o joelho Vai lá para cima Solta os braços lá para trás Explodindo o coração E volta Levando as mãos no chão E uma última vez Inspira Sobe Leva os braços lá para trás Abre bem o coração E volta com as mãos na frente do seu coração Respira Espero que não perca o som Na semana passada eu mexia e ficou sem som Relaxa um pouquinho os seus ombros Relaxa os seus pés Relaxa os joelhos Nós vamos fazer o Chikatasana Que é a postura da cadeira Não, não, não Cadê os benefícios? O Chikatasana é bom para aterrar bem o corpo e a mente E trazer mais firmeza e estabilidade O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as mãos na frente do coração E a gente vai sentar numa cadeira imaginária Sentou na cadeira imaginária? Pode olhar para você Seu joelho não está passando a linha do dedão Você pode manter a mão no coração Ou pode levar as mãos lá na direção do céu Para cima ou para baixo Contra a esfínter ou abdômen E respira Vocês perguntaram em posturas Que eu não gosto de fazer do Yoga Essa é uma delas Por isso eu quase nunca passo na aula Ela é punk Respira, sente Respira, retorna Abaixa os braços Relaxa os joelhos Relaxa o quadril Solta tudo Nós vamos fazer agora o Garuda Mudra Na verdade é o Garuda Asana Essa primeira vez a gente vai fazer só os braços Que são os braços da águia Leve os seus dois braços lá da frente Transforma as mãos para baixo Relaxa os ombros Você vai pegar o seu braço direito Com a linha do cotovelo Aí leva o dedão na testa Fecha o olho e respira Aqui, aqui, aqui Aqui é só um treinamento Pode soltar Relaxa Aí agora vamos trocar o Moctava por cima Vai por baixo E descida a mais Aqui é um ponto Eu tenho vontade de fazer o curso de acupuntura Só para saber com mais profundidade os pontos que tocam Tem um rapaz que faz a acupuntura O Caio lá do Shankar Ele teve tudo bem ladinho Ele fez essa postura Ele fez Aí começou a analisar Nossa, estou tendo um ponto aqui Um ponto ali Um ponto aqui Um ponto aqui E começou a falar Por que aqueles pontos eram bons E eu fiquei Eu queria saber de tudo isso Porque os livros Eles têm uma descrição do que é bom Mas não com tanta profundidade Como quem faz a acupuntura Queria saber quais são todos os meridianos Estão sendo estimulados Fazendo vocês verem do outro lado Abraça Fecha um pouquinho o olho Se concentra Lentamente Pode soltar Relaxa um pouquinho as ombras Relaxa os braços Respire Sente como vai acontecendo O fluxo sanguíneo e energético Pela extensão dos seus braços Respira que você está realmente sentindo Que você está percebendo a energia fluir por eles Agora nós estamos bem nos braços Nós vamos fazer novamente o garudamudra O garudava sanguíneo Porém aqui tem dois pontos que vocês podem escolher A perna que está na base Vocês podem fazer o pé da árvore Para montar o mudra com as mãos Ou se vocês quiserem Vocês podem fazer o pé da própria árvore Que é mais interessante E aí você vai pegar a perna Vai cruzar E vai tentar levar o pé lá atrás da panturilha Feito isso Leva os dois braços para frente Cruza os braços Monta o mudra O dedão sempre voltado para você E aí você pode fazer a postura com o tronco reto Se você conseguir Você pode descer o cotovelo em cima do joelho E permanece Respira O garudasana também é bom para o foco e concentração Além de fazer muito bem para as pernas Lentamente retorna Solta Relaxa Respira 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 Vamos fazer o outro lado agora com a outra perna Lembrando que você pode por a ponta do pé Fazer a base da árvore Ou você pode fazer a base da árvore Agora troca o braço que estava lá por cima Vai para baixo e vice-versa Pode começar lá em cima E lentamente você desce e monta a sua árvore E é normal que se sinta que o pé é mais flexível que o outro E aqui para Larissa, para Tabitha, para Nicola Nicola, a Nicola é outra pessoa E para Lenir Se vocês fizerem essa postura Tira uma foto e me manda Vai ser que vocês não mandam fotos E aí, tira o lugarzinho Solta Relaxa Relaxa Respira Nós vamos fazer o Trikonasana agora A gente fez ele na aula passada Agora a gente vai ser assim A gente vai descer o chão Afasta um pouquinho as suas pernas Vira o seu pé direito lá para fora Mantenha o quadril encaixado Abre os seus braços Abre os seus braços E você vai descer o seu braço direito Lá na frente do pé direito A mão esquerda Você vira lá na direção do céu Sente o seu peito e o seu coração bem aberto Lembra de manter o esfínter e o abdômen contraídos Você pode imaginar que você está fazendo a postura Como se estivesse encostado na parede O corpo ficar bem retinho E aqui você pode fazer Você pode até falar comigo aqui Anandoham 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 E vai sentindo a energia do seu coração se expandindo Anandoham 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 Inspira Retorna Abaixa o braço Vira o pé Cuidado para não cair Vamos virar agora o outro pé para fora Abre os braços Põe um sorriso no rosto E aí desce E aí desce Vamos lá E aí desce E aí desce E aí desce Eu sabia que Zé passou uma pessoa na rua que olhou para dentro e falou oi lindo Aí eu falei, será que foi para mim? Mas eu acho que foi para o Mojo que está na porta Ou posso ter entendido errado também Mas vamos fazer um Anandohan bem lindo Anandohan, Anandohan, Anandohan Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado Vamos voltar o tronco, volta as pernas, faz um zig-zag e vamos lá para o chão Vamos fazer a postura do Puppy Pose Que é uma postura bem legal para estimular também o nosso peito e o nosso coração Você vai manter o joelho encaixado com o quadril Estica os braços lá na frente e solta a testa no chão Relaxa seus ombros Leva uma atenção lá para o seu coração Vai sentindo seu coração desmanchando contra a terra Dissolvendo qualquer mágoa que você possa estar guardando E estimulando o seu sistema imunológico Lógico Com os olhos fechados Observa quais cores aparecem na sua mente Quais imagens você vai prestando atenção Lentamente Vai descansando Repensando Lentamente Vai descansando Lentamente Vai descansando Desenvolando a coluna, vértebra por vértebra Sinta em cima do seu calcanhar Tira os seus ombros lá para trás Nós vamos fazer o Strassana, que é a postura do camelo O Strassana é uma postura extremamente antidepressiva Além de ser antidepressiva, ela também ajuda a dar um boost no nosso sistema imunológico Nós vamos fazer algumas variações da postura A primeira delas é uma subida em cima do joelho Leva a mão na cintura, contrai bem a esquenta do abdômen Abre os seus ombros para trás E desce com o seu tronco, fazendo uma retroflexão Respira três vezes aqui Respira pelo seu peito, sente o seu coração expandindo contra o céu Anandohan, Anandohan, Anandohan E retorna, retornou Sinta um pouquinho no diamante para descansar Nós vamos fazer mais duas variações da postura Nós vamos subir agora e ficar na ponta do joelho E eu quero que você tire o seu pé do chão E você vai puxar o pé contra o glúteo E depois soltar Depois com o outro pé Estamos aqui Dobre o seu pé E puxa contra o seu glúteo Mantendo o equilíbrio E aí vira o rostom para cima Solta o seu pé E agora vamos segurar o outro pé Puxa o pé contra o seu glúteo Abre o seu ombro Vira o seu rosto lá para cima Respira três vezes Exalou, solta o pé Sinta um pouquinho Relaxa os ombros Relaxa o pescoço Respira Respira Leva uma atenção lá para o centro do seu peito Para o centro do seu coração Sinta-se que está mais aberto Mais estimulado A intenção é só fazer posturas mais suaves nessa aula Para abrir o coração Se você sentiu que ainda não abriu o suficiente Vocês podem fazer a postura do arco Ou a postura da roda Mas hoje eu não estou muito afim de fazer mais da nossa semana Mas para quem quiser fazer para completar mais ainda a aula Mas vamos fazer antes disso a postura do Ostrassana completo O que seria levar as mãos lá nos calcanhares Se você subir na ponta do pé Pode pôr a ponta do pé no chão Para você levar as mãos nos calcanhares Ou pode soltar o peito do pé no chão Abre bem o ombro Contraia o esfínter para proteger a coluna Se não dá para chegar com as mãos lá embaixo Pode ficar com a mão na cintura Não precisa se forçar Eu deixei os bloquinhos lá em casa Mas também pode colocar o bloquinho do lado Que fica mais fácil Abre bem o ombro Abre bem o coração Respira três vezes Anandohan 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 Exalou Vai saindo da postura Cai na postura da criança Pode soltar a testa no chão Escolhe a variação mais confortável Se você quiser pode colocar um braço em cima do outro A testa em cima Ou pode levar os braços lá para trás Relaxa, relaxa E relaxa Descansa Vai percebendo como a sua respiração mudou Depois dessas posturas Vai percebendo como está o seu coração O seu peito Percebendo como está? Deixa o seu coração Exalto Vamos fazer três vezes o Bramari Pranayama e sente esse Bramari Pranayama vibrando no centro da sua cabeça no centro do seu peito, no centro do seu coração dissolvendo qualquer mágoa, qualquer preocupação que você possa estar guardando Inspira Hum Hum Anandohan, Anandohan, Anandohan Minha verdadeira natureza feliz é abençoada, expansiva e corajosa Minha verdadeira natureza destemida Relaxe sua face Relaxe sua respiração Lentamente, vem desenrolando a sua coluna Vértebra por vértebra Estica suas pernas lá na frente Puxa os isquias para trás Nós vamos fazer um exercício de torção para relaxar bem a nossa mente E também liberar as tensões da coluna Dobre o seu joelho direito Passa ele por cima do joelho esquerdo A perna esquerda você vai levar lá para trás A mão esquerda você vai abraçar o joelho direito E a mão direita você vai levar lá para trás Torcendo dentro do seu eixo Procura manter sua coluna ereta Abre o seu ombro Respira E vai levando uma tensão especial para o seu abdômen Expandindo contra a sua coxa E vai levando um exercício Lentamente Vem distorcendo a sua coluna Descruza a sua perna Estica as duas pernas lá na frente Relaxa um pouquinho Vamos cruzar a nossa perna esquerda Agora em cima da perna direita Leva a perna direita lá para trás Abraça o seu joelho esquerdo com o braço direito E leva a mão esquerda lá para trás E leva a mão esquerda lá para trás Torce bem para o seu eixo Vai se lembrando do mantra Anandoham, Anandoham, Anandoham E leva a mão esquerda lá para trás Tchau! E leva a mão esquerda lá para trás Anandoham, Anandoham, Anandoham E leva a mão esquerda lá para trás essa postura é muito boa para a nossa coluna vertebral ela é boa para o nosso sistema digestivo ela estimula bastante os nossos órgãos do sistema suprarenal segundo chakra, sua distana chakra lentamente vem distorcendo a coluna vamos nos sentar numa postura meditativa bem confortável nós vamos segurar o nosso dedo anelar com os quatro dedos da mão oposta pode começar segurando o seu dedo anelar da mão direita abre bem o seu ombro fecha o seu olho vai sentindo que você vai mudando bastante calor e energia para esse dedo nós vamos fazer três vezes o Brahmari Pranayama então inspira humm 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 A força nesse dedo fornece resistência, força e energia e um poder de ser mais assertivo Os chineses classificam esse dedo com o meridiano profundo do fígado Ele dá à pessoa paciência, serenidade, esperança e uma visão de futuro O triplo aquecedor da medicina tradicional chinesa também começa na ponta desse dedo Esse meridiano rege todas as funções de proteção no corpo E é também responsável pela temperatura corporal Ajudando a manter o equilíbrio em situações de estresse e o bom funcionamento do sistema imunológico Lentamente eu quero que você troque o dedo Segura agora o dedo anelar da sua mão esquerda Fecha o seu olho Sente que você vai mandando bastante calor para esse dedo Vamos fazer três bramari pranayama Respira Respira. Mantenha seus olhos fechados, segurando esse dedo e sentindo que você vai mandando muita energia para toda essa parte do seu corpo. Mantenha seus olhos fechados e sua respiração relaxada. Imagine a terra, imagine a terra pura, imagine rochas esfareladas. Imagine todas as cores, todas as formas que a terra vai assumindo. Como desertos, como montanhas, como linhas. Vai visualizando todas as formas da terra. Imagine o que acontece quando massas de terra começam a se mover. O que acontece quando a terra seca. O que acontece com a terra quando ela fica exposta ao sol. Depois de imaginar a terra seca, agora comece a imaginar uma terra fértil. Imagine que uma chuva veio e começou a molhar essa terra, mantendo ela úmida. O sol veio e começou a aquecer e a terra vai se transformando em uma terra fértil. Lentamente observe a vegetação ser criada, pequenas plantas vão surgindo, plantas maiores, plantas verdes e plantas coloridas. Concentre-se em uma única semente, repousando sobre a terra. Para cada respiração que você faz, alguma coisa se move por dentro. Até que essa semente explode e uma muda vai nascendo e crescendo em direção ao sol. As raízes brotam profundamente na terra. E a muda lentamente vai se transformando em uma árvore. Observe seu processo de crescimento. O tempo não tem significado. Apenas o crescimento constante importa. A árvore vai florescendo, vai dando flores e vai dando frutos. Assim como nós também vamos nos dar completamente a vida. Assim a árvore também tem seu propósito na natureza. Assim como a árvore também vai mudando, nós também vamos nos mudando e nos desenvolvendo. Lentamente, pode soltar o mudrado as suas mãos. Vai se deitando no chão. Se você estiver com frio, pode se agasalhar. Deite de uma forma bem confortável. Imagine que você está se deitando embaixo da sua árvore. Descanse. Aproveite seus frutos e a sua deliciosa sombra. Vire as palmas das suas mãos para cima. Afaste levemente os seus pés. Se você quiser colocar alguma coisa embaixo dos seus joelhos, pode colocar. Mantenha seus olhos fechados. Vai relaxando a sua respiração. Vai relaxando o seu corpo. Vai ignorando todos os sons externos. Vai se conectando com o som da sua respiração. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Sinta como está o seu corpo. Vai se lembrando do mantra. Anandohan. 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 E vai trazendo esse belo sentimento até você. De paz. Calma. Lembrando-se que você é uma pessoa abençoada. Bem-aventurada no seu corpo, na sua mente, nos seus sentimentos e na sua história. Apenas se solte e sinta. Apenas se solte e 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 Vamos lá. Bem devagarzinho, vem retornando para o seu corpo, mexe os dedos das mãos, mexe os dedos dos pés, faz careta que nem uma criança, espreguiça bem grandão, alonga as mãos para cima, solta, mais duas vezes, alonga, puxa, puxa, puxa e solta. E uma última vez, bem caprichado. Lentamente, vem voltando a se sentar. Muito obrigado por terem praticado comigo hoje. Vamos fazer o mantra para fechar a alma. Inspira. Namastê. Tenham todas uma linda semana pela frente, franjeliz. Namastê. Tchau, tchau. Até a próxima.